Ludi, você tá pronta? Tô ficando. E a gente não vai mais. Você fez até bandeirinha. Tava botando glitter já. Oxe, filha da... Você quer muito ir? Não, eu só ia por causa de vocês. Isso é por causa de você. Então bora. Você quer mesmo ir? É aqui do lado. Você quer ir ou não quer ir? Quero. Quer ou não quer? Quero. Quem dá outra palavra é você. Eu, quero. Quer? Quero. Vamos. Vai na frente, eu chego já. Porra, amigo. Vamos. Vamos, vamos. Vou tomar um banhinho. Tem certeza. Eu vim pra curtir festa, não foi? Eu não quero. Não, eu quero. Tá. Eu recebi uma foto linda aqui. A Loki já chegou. Vai tocar daqui a pouco. Ele mandou aqui a foto. Mas eu tô bonita? Você quer combater um louco mais? Eu volto já. Você é uma grande gostosa. Ah. Você tem noção? Mas gostou? Tá linda, amiga. Você é doida, hein? E bem nordeste, bem carosinha. É, você falou lá. Vamos. Tá com fogo no rabo aí? Tô. Então apague. Sempre tô. Agora vem, apague. Tem uma saída, ó. Ó, ó o tenzinho. Lindo. Só tô na dúvida se eu coloco o boné. Entendeu? Tô na dúvida. Desconfortável pra caralho. Sem o boné. Ô, como? Amor da minha vida vem... Ó, lindão. Agora não posso sair Que eu choro por você Gostoso do caralho! Porra! Senta aqui, Kika, vai. Kika. Aqui. Irmão de vocês, tá bem? Olha que lindinho. Gente, eu vou lançar Minha linha de sapato. Vocês vão ficar bestas. Olha o que eu tô dizendo a vocês, né? Olha o que eu tô dizendo a vocês. Olha que conforto. Gostou? Essa roupa é toda azar. Gostosinha. Bermuda. O que o corte do cabelo não faz, né? Fica até as bochechas. Instagram. Galerian. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. vamos para casa a mente volta por exemplo acabou de chegar mas tá acabando já você é um fogo no rabo do caralho e aí e aí pega pintou a franja ninguém já tem ninguém apreta caralho eita sim quem vê para se ela vai cantar no chão tá ok é o staff dela não querida tá querida vem cá meu joelho conheço ninguém avisou que o rancho é só em agosto não em agosto ainda vai cantar e manda um batidão e a bandeira tudo em nós morreu o prefeito aqui como é bonitão legal meu irmão ó esse amigo é porque eu trabalhei na rádio de perguntas 14 anos atrás não acredita Essa bandeirinha ficou meio afena, eu não preciso fazer isso não. Cadê esse olhar? É porque não ficou um X, né? Não ficou um... Parece um dente, um apareceu dentro, não ficou um X. Eu vou calar você, garoto. Eu não vou calar você, garoto. Eu não vou calar você, garoto. Eu não vou calar você, garoto. Você achou interessantíssimo, foi? Foi o Ludo e Milano. Amigo, eu juro pra você, amigo. Eu vou descobrir o que é que ele pensou quando ele tava mortando. Sabe o que é? Eu acho que ele pensou numa vez que ele tava jogando bola e entrou uma filipa no pé dele. Ah, me pensou. Não é não? É, sim. É, sim. Tem ninguém normal que apareça no nosso atletas, não, né? Hã? Não tem ninguém normal que apareça no nosso atletas. Lúdi, você não se droga, né, irmão? Não. Ela tava conversando com uma estátua lá embaixo. Pergunta porque ela é mal humorosa. Porque a estátua é mal humorada. Essa amiga é uma estátua. Porque ninguém fala estátua, mas não. É como é? Estátua. 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 Estátua, caralho! Estátua. Dá uma recoladinha. Eita. Recoladinha. Galera, a gente voltou porque é o seguinte. Aman... O que aconteceu com você? O que você tá com essa cara de pesada? Mentira, amigo. E eu com fogo... Não, esse bico pra baixo. Muito pra cima. Eu com... Não, tem de carro na pessoa. Essa amiga tá tudo bem. A gente voltou. Por que você com fogo no rabo queria sair? Você me cuspiu, Pedro. A gente foi pra ferro e agarrar. Viu na minha boca aqui um negocinho. Vamos deixar que eu sair amanhã? Não, sabe por quê? Deixa eu dizer aqui pra eles aqui, porque a gente voltou. Porque... Chegamos hoje, né, gente? Já chegou... Tava acabando já. Mas vai mais cedo. Levo vocês. Ô, bicho, como é que... Como é que... Como é que no mar se forma um negócio desse? Pra você ver. Não é um negócio assim bonito. E você tem noção de que aqui dentro tem um caramujo? Tenho não. Tô brincando. Não, amiga, não é não. Não, amiga, não é criado, não. Foi feito do mar? É do mar isso aqui, menina. Então tem um caramujo. Tem um caramujo, sério. Pronto. Você quer? É a caramujo. Parece uma pequena. Ai, porra! Porra! Eu pensei que era a mamãe tua... Viu pegar a agunha achando que eu tava... Porra, tá dando café. Ei, mais tarde tem um cafezinho da manhã pra gente. Eu amo. Benção, mãe. Me arrependi de ter usado essa roupa tão linda. Amanhã eu vou usar ela de novo. Não, não achou. Tá? Arrependi. Linda demais. Ó. Gostosa. Você tem mais lindas? Eu troquei o sapato porque o número era pequeno. A Lucas trocou comigo na hora da festa. Esse sapatinho rosa é muito feio, viu? Não é feio, não. Eu achei. Senta aqui, velho. Nossa. Eita, as limites, né? Eita porra. E... Ixi... Venha. Venha que eu vou lhe usar. Venha. E... Eu acho que é que tem a ver, macho. Brinde a energia. Tá. Vamos assistir casamento a sério que saiu. A gente gosta de assistir casamento a sério juntos. A gente vai namorar hoje. Ô, Preto, namora aqui com a minha perna. Eu vou namorar com a sua perna, seu cachorro. Eu tô cansado. Se você parar pra analisar pela lógica, por que a gente sai de casa e a gente vai ter que voltar? Voltei pra fazer o quê? Porque às vezes, pô, é uma viagem perdida, né? Sim. Hoje você queria sair, eu não queria. Mas a Ludi, pô, ela se arrumou. Entendeu? Aí, tipo, a gente falou brincando, vamos. Aí ela acreditou, se arrumou. Aí eu fiquei com dó. Porque ela fez bandeirinha no rosto. Vira, você tá tão lindo. Você não tá nem mais gostei show. Foi o corte de cabelo. Para de ficar com a sua autoestima baixa, achando isso. Gente, ele que manda elogiar ele nessas histórias. Tá quebrada de clima do cranco, meu irmão. Foda, viu? Tô com vergonha. Pode me dar a chave do carro. Tá quebrada de clima do cranco, meu irmão.